Meninos e meninas, vim trazer pra vocês essa diquinha desse laço que é maravilhoso, viu? A pedido de vocês lá que eu postei no Instagram e também postei aqui no canal como colar as pérolazinhas, né? Como enfeitar e me pediram a aula dele, então, estou aqui, trouxe pra vocês, tá? Aproveita aí, pra quem não conhece, aqui quem fala com vocês é a Moni, tá? Tá? Aproveita e já se inscreve aí no canal pra não perder nada e ficar por dentro de todas, todas as novidades, viu? Meninas e meninos, e deixa aquele like que faz toda a diferença e ajuda a fortalecer o canal. E quem poder compartilhar, compartilhe. Bença dada é bença compartilhada, tá? Espero que vocês gostem da aula. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários e nós vamos se vendo por aí. Então, aqui vamos nós, né? Meninas e meninos, a pedido de vocês, né? Pra quem não conhece a minha página no Instagram, eu vou deixar aqui, ó, pra vocês verem a aula, tá? E olha que lindeza desses parzinho, minizinho pra RN. Eu deixei aí, né, eu mostrei como colar essas pérolas, dei a diquinha, então, vou deixar no izinho pra vocês verem aí o vídeo aula, que aqui eu não vou mostrar como cola, tá? E é super importante, olha que lindinho. Com borrachinha desdelizante, olha o tamanhinho da coisinha, né, gente? Eu não sei vocês, mas aqui na loja, aqui no ateliê, nós trabalhamos bastante com um pitiu-tiuquinho desse, olha só. A medida dele, olha que lindo. Então, essa aulinha aqui é pra vocês só tirar as dúvidas, né, que me pediram bastante. E o que que vocês me pedem que eu não faço, né? Aproveita aí e mete o like, tá? E já compartilha essa benção com alguém, olha que maravilhosa. Eu vou deixar aqui pra vocês ir namorando eles. E aí, quem quiser a aula daquele folhinha lá do lacinho, outro lacinho, deixa aqui nos comentários que eu trago pra vocês. Olha só, eu estou na produção deles no rabicózinho agora. Esse no rabicózinho eu estou fazendo com 11 centímetros. Esse aí eu fiz com 9,5, ó, é um pouquinho maior, tá? Mas daí, a medida, na verdade, vocês fazem o tamanho que vocês querem, mas eu trabalho com essas duas medidas aí nos pequenininhos, tá? Vou usar a fita número 5, tá? Essa é a número 5, ó. 9,5 centímetros eu vou pegar, tá? Ali, ó, 9,5. Pra gente fazer ele. Vou cortar. Vou fazer só um aqui, só pra mostrar mesmo pra vocês que vocês estão me pedindo como que é, ó. Selas, ponto. Nunca se esqueça de selar as pontas, é muito importante. Bem seladinho, ó. Dobro ao meio, faço a minha marcaçãozinha ali, ó. Com isqueiro. Eu gosto de trabalhar assim. Se você gosta com alfinete, pode marcar com alfinete sem problema nenhum, tá? A xuxinha que eu estou usando, a liguinha, é daquela bem pequenininha, tá? Olha só o tamanho dela. Mas ela se alarga, mas ela é bem pequenininha. Linha, agulha, né? Ó, vou dar aquele nozinho na agulha. Na linha, não na agulha, né? Ô, Jesus, pega a mônia. Só Deus na causa. Ai, Jesus, só Deus pra me ajudar aí. Bora que bora, viu? Aproveitando que vocês estão aí olhando, não esqueça de dar aquela curtida. E contem pra mim muito. Eu gosto muito de saber o que vocês estão achando. Se vocês estão gostando, se não estão gostando. Toda crítica construtiva é bem-vinda pra mim, tá? Olha só que lindeza, ó. Agora, nós vamos passar ali, ó, do meio, ó. Passemos um lado do meio. Passo o outro lado do meio, ó. Vamos costurar, ó. Dou um pontinho. Dois. Ó, pego bem. Dou dois. Três. Quatro. Eu gosto nesse tamanho fazer assim, tá? Já vou mostrar pra vocês o porquê. Ó, puxo. Bem certinho. Porque eu gosto que fique esse gominho aí no meio, assim. Tá? Nesse picorichinho, eu gosto que fique assim. Mas é o meu gosto. Quer dar mais ponto? Pode dar. Nunca se prenda uma coisa só, viu, gente? Ó, dou um nozinho. Passo a minha linha pro outro lado. Também é meu jeito de costurar. Tá? Pra mim, eu acho que é mais prático assim. Ó, em direita ali. Tá? A mão da pessoa, o estado vocês de elétrica. Aqui tá correrio. Graças a Deus. Já me conta aí. Tá tendo venda, se encomenda. Como que tá? Olha só ele. Ó, eu gosto desse gominho aí no meio, tá? Pra mim, dá um charme todo especial. E não se esqueça. Querendo a aulinha desse, comenta aqui pra mim. Eu quero a aula do outro. Que eu vou saber que tu quer aquela aulinha e vou trazer pra ti, tá? Olha que lindo ele. Olha, essas pérolas dão um toque todo especial. As pérolas que eu usei aí são de 3 milímetros, tá? Elas são irisadas, mas também dá pra ser a normal. 4 milímetros eu ainda uso, mas maior eu não gosto. Fica ruim, tá bom? Mas, é o que eu aconselho, né? Não obrigatoriamente precisa fazer. Eu não fiz no biquinho de pato aí, porque eu tava sem. Esse meu biquinho de pato aí, tem 4 centímetros e meio. Dá pra fazer com de 3 centímetros, dá pra fazer 3 e meio, tá? Eu tenho que renovar meu estoque de biquinho de pato pequenininho, na verdade. Ó, botei um pouquinho de cola ali. Abro minha liguinha, ó. E, ó. Tchum. Bem no meinho. Seguro um pouquinho pra cola agir. Ó. Tá bom? Olha só. Seguro bem. Olha o tamanhinho, né? Eles são amor. Ajeito. Eu gosto de ir ajeitando, enquanto a cola vai secando, eu vou ajeitando. Eu usei a fitinha número 2 aí no meio, e não tinha da alaranjada. Então, eu usei a fitinha número 1. Deus pega eu. Mas, não tinha da alaranjada, e eu fiz. E, no final do vídeo, eu vou ensinar vocês como eu faço. Tá? Eu vou tentar aqui com a fitinha número 2, ver se eu gosto. Tá? Vamos ver. Acho que gostei. Tá? Vamos tentar com a fita número 2. Passa um pouquinho de cola. Hum. Ali. No meio, ó. Certinho. Vamos lá. Ver se eu gosto, né? É, porque eu gostei aquele com a fita número 1. Eu sempre faço com a fita número 1. Mas, não tá aqui perto. Vamos ver. Como que vai a coisa. E bora colar, né? Vamos ver como vai ficar. Não tô gostando, gente. Não tô gostando mesmo com a fita número 2. Eu vou tirar ela. Que eu não gostei. Não gostei mesmo. Tirou todo o charme do lacinho. É bom que eu vivo. Que é assim que eu crio. É assim que eu trabalho. Viu, gente? Eu não gosto. Eu tiro. Eu vou lá. É bom que aconteça pra vocês verem. Eu fui lá e peguei a fitinha número 1. Ó. Só por preguiça mesmo. Balança vocês. Porque eu adoro, né? Ó. Você lá. Aponta aqui. O vento tá. Tá. Graças a Deus. Bom. Porque aqui no sul tá muito calor, gente. Meu Deus. E aí, na tua cidade. Como que tá? Ó. Coloquei um pouquinho. Ó. E já vou vincular. A fitinha número 1 parece que encaixa perfeito, gente. Dá pra ver ali as entradinhas, tudo, né? E combina mais com o tamanho do laço. No meu ver. Olha. Dou duas voltas, tá? Pra deixar bem, firmezinha. E balançando vocês. Porque só Deus pra ajudar eu. Ó a bagunça aí, ó. Eu, quando trabalho a bagunça na mesa, fica assim, olha. Dando mais uma volta. Eu sempre faço do rolo de fita mesmo o acabamento. Mas, me perguntam, Moni, qual medida que eu vou usar da fitinha número 1? 7 centímetros vai sobrar ainda. Pode pegar 7, tá? Tranquilo, ó. Tranquilo, ó. Tentando selar. Que não dá pra ficar sem o vento. Senão, a gente não aguenta. Ó. Coloquei um pouquinho de cola e, ó. Pronto. Depois a gente coloca a etiqueta ali embaixo. Ajeita o lacinho. Olha só que lindo. Vou tirar as coisaradas aqui pra vocês conseguirem ver. Porque a bagunça tá tremendo aqui. Olha só. Que lindo. Agora eu vou dar pra vocês, né? Aquela diquinha de quem não tem a... A fitinha na número 1. E tem a número 2 a cor. E o cafezinho, né? Porque eu não posso ficar sem o café. Eu não sei vocês, mas eu amo o meu cafezinho. Aí eu estava gravando de manhã, então precisei de um cafezinho. Ó. Fita número 2. Vou tirar esse pedacinho aí que tá com cola aqui, né? De antes. Olha só que liguinha bem. Coisinha bem fofurinha. Ai, gente. Sou apaixonada, gente. Pelo que faço. Meu Deus. Cada um. Eu sou mais apaixonada ainda. Ó. E fica perfeito, gente. Eu trabalho já com ele já faz algum tempo. Agora eu vou depois colar ali as pétalas. E quem quiser ver o resultado final, Instagram meu, que eu vou deixar linkado aqui, viu? Ó. Eu corto ali, ó. Tá vendo? Peguei um pedacinho da fita número 2 e corto, ó. Tirou um pedaço dela, ó. E ela vai ficar assim. Eu venho o quê? Selo ela ali. Selo bem seladinha aqui, ó. A parte que eu cortei. Até cortei muito fininha aí, mas eu gosto assim, tá? Aqui tá ruim de selar, tá do vento mesmo, mas é tranquilo, viu? E ó, essa aqui laranjadinha, eu não tinha, eu fiz. Olha como fica perfeita. Eu não tinha laranjada. Eu não tinha laranjada, eu fiz a laranja. Então, é isso, gente. É isso. Espero que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. A casa de vocês. Esquece de dar o like aí, me ajuda muito mesmo, sabe? Fortalece o canal, a plataforma entende que vocês estão gostando. E a gente se vê na próxima. E eu fui. Bebe, bebe, bebe.